É uma cidade, mas não é nenhuma que eu tenha visto. Talvez isso tenha vindo do espaço. Pode até ser uma espaçonave. É claro, George, é bem provável. Há um artefato vindo de uma civilização alienígena. Vamos abrir. Hein, não faça isso. Por que não? Pode haver uma atmosfera alienígena aí dentro. Eu prendo a respiração. Eu estou dizendo que pode haver gente aí dentro. Isso é realidade, George, não é um filme de ficção científica. Ei, o que é isso? Está parecendo uma tomada. Ou uma unidade de propulsão. Chave de fenda. Chave de fenda. O que vai fazer? Vou tirar a sujeira daí de dentro. O que você fez? Eu não sei. Legal, George, está parecendo que vai escutar. E eu vou tirar a chave de fenda. Não! Boa! 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 Obrigado.